Salto no escuro Como um piloto do inferno assalto Nas asas guerreiras de um anjo Seja louvado Atacamos-me e baralhados Como um bando embriabrado Por Jesus na sua cruz Chora por mim, oh minha infanta Escorre sangue o céu e a terra Ah, pois por mais que seja santa A guerra é a guerra Malaca, malaca A guerra é a guerra No céu e na terra Nos dentes a pá A avanço e avanço A guerra é a guerra No céu e na terra Balanço, balanço Seja bem-vito Seja bem-vito De todos os mais enfeitados Olha para mim o mais guerreiro ao vivo Olha para mim o teu amado E o céu arder Oh, Ana, vem ver Oh, Ana, vem ver Oh, Ana, vem ver Barcos em chamas erguidas A guerra é a guerra Malaca, malaca A guerra é a guerra No céu e na terra Nos dentes a pá A avanço e avanço A guerra é a guerra No céu e na terra A balanço, balanço Força do Iaparu Aguenta António de Faria Fidel guia Todo o massacre E todo o desconsolo Que já lá vem E o cor já sai E o mar arder Oh, Ana, vem ver Oh, Ana, vem ver Oh, Ana, vem ver Diz-nos adeus O pirato labreiro Lá de cima daquele mastro Trouxiste em airoso Mostrando trazer o cafre Preto, o escuro e o negro Levando-nos, couro e tesouro Rindo de gozo Perdeu-se o resto na molhada Pelo estrondo na quebrada No idema da gangrena Chora por mim, oh minha infanta Escorre sangue o céu e a terra Pois por mais que seja santa A guerra é a guerra Malaca, malaca A guerra é a guerra No céu e na terra Nos dentes a pá Avance e avance A guerra é a guerra No céu e na terra Balanço, balanço Malaca, malaca A guerra é a guerra No céu e na terra Nos dentes a pá Avance e avance A guerra é a guerra No céu e na terra Balanço, balanço Cruzado, cruzado A guerra é a guerra No céu e na terra O mais enfeitado A guerra é a guerra No céu e na terra No céu e na terra